Eu não existo, eu não sou nada, deixe de me querer. Ficar comigo não vale a pena, procure me esquecer. Pois sou tão pobre e não tenho nada a lhe oferecer, a não ser o meu carinho, o meu amor e o meu querer. Eu não existo, eu não sou nada, deixe de me querer. Ficar comigo não vale a pena, procure me esquecer. Assim talvez seja melhor do que ficar e sofrer. Pois eu só tenho o meu amor e o meu querer. A lhe oferecer, a não ser o meu carinho, o meu amor e o meu querer. O meu amor e o meu querer. Eu não existo, eu não existo, eu não existo. 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 Eu não existo. Obrigado.